Se o seu Instagram parou de funcionar e você não sabe como resolver esse problema, fica até o final desse vídeo porque tem algumas dicas bem simples e práticas para solucionar o seu problema. A primeira dica é você entrar nas configurações do seu celular, procurar por aplicativos, e ali dentro você vai procurar pelo aplicativo Instagram. Você vai clicar nele e aí dentro das configurações que vão aparecer, você vai procurar pela opção de forçar parada. Essa aqui é a primeira dica, caso o seu aplicativo ainda continue sem funcionar de forma normal, eu vou te dar aqui uma segunda dica agora. Ainda dentro de aplicativos e do Instagram, você vai procurar pela opção de armazenamento. Ali dentro você vai procurar pela opção de limpar cachê. Você vai limpar o cachê do seu aplicativo e vai tentar entrar nele normalmente. Caso ainda não funcione, a gente tem uma outra opção que é limpar dados. Essa opção provavelmente vai te deslogar da conta, mas aí é só você inserir novamente os seus dados de conta do Instagram e tentar entrar e usar o aplicativo. Caso ainda não funcione, tente reiniciar o celular, pode ser que tenha acontecido algum bug e nesse processo o aplicativo não completou as configurações que ele precisa fazer. Se ainda assim o seu aplicativo não funcionar, você ainda tem uma outra opção que é simplesmente desinstalar o aplicativo e instalar novamente inserindo os seus dados da sua conta e tentar usá-lo. Se com todos esses procedimentos o seu aplicativo insiste em não funcionar, a última opção que você tem é entrar na loja ali da Play Store ou então da App Store, vai lá no Instagram e aí você escreve um comentário comunicando a eles que o aplicativo não está funcionando. Muitas vezes isso pode acontecer por algum bug de atualização, então é importante comunicar à empresa dos erros que têm acontecido no aplicativo. Pessoal, espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Deixa aqui nos comentários se ficou qualquer dúvida, se você quiser outras dicas de outros vídeos. Se inscreve aqui no canal para você não perder nada do que a gente postar. Já já vamos chegar nos 20.001 inscritos aqui no canal, então se inscreva aqui e deixa um joinha nesse vídeo. A gente se vê numa próxima e até lá! Tchau! 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 Tchau!